Podemos não dispor de um modelo de ensino profissional perfeito, mas não temos de todo um mau modelo de ensino profissional. Sejamos honestos, sejamos sérios. O Grupo Parlamentar do PSD reconhece o caminho efetuado até o momento pelo Governo Regional, através do Instituto de Qualificação e de todas as entidades ligadas ao ensino profissional e de qualificação. Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sejamos coerentes e analisemos os dados disponíveis de forma séria e não de uma forma falaciosa, sem presunções, sem acusações vã. Desafiaria o Partido Socialista a fazê-lo também. Vamos concretizar o que o Partido Socialista não concretizou, apresentando alguns dados no sentido de desconstruir as recomendações feitas neste diploma, onde se apela a um novo modelo de formação profissional. O nosso ensino profissional destaca-se, pelo fato de ser um modelo estruturado e alinhado entre os objetivos estratégicos da região e as metas nacionais e europeias estabelecidas para estas áreas, tendo sido melhorado ao longo dos últimos 42 anos, onde há uma valorização e dignificação do ensino profissional para permitir uma maior empregabilidade dos jovens e uma qualificação dos ativos. Pelos tipos de qualificação, entre a dos mais jovens com a oferta de ensino profissional, sistema de aprendizagem e cursos de educação e formação para jovens e a qualificação de adultos com os cursos de educação e formação de adultos, as ações capacitar, formações modulares certificadas e ainda o sistema de reconhecimento, validação e certificação de competências. Uma articulação com as 53 entidades formadoras, públicas e privadas, devidamente coordenadas e financiadas pela Secretaria Regional da Tutela. Pela oferta disponível, bastante variada e complexa, que tem vindo a sofrer alterações de forma a dar respostas a novas solicitações. A oferta é esta definida pelo Conselho Regional de Acompanhamento de Educação e Formação, que anualmente define e coordena as ofertas de educação e formação com os agentes do sistema. Pelo forte investimento prevido ao Orçamento Regional e pela boa gestão do Fundo Social Europeu nesta área. Ou, por exemplo, pelas mais de 200 parcerias entre entidades públicas e privadas para o acolhimento de formantes em contexto de trabalho. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o modelo de formação profissional da região tem sido aperfeiçoado ao longo dos anos, numa tentativa de procurar dar as melhores e mais adequadas respostas aos desafios atuais. Promover a capacitação dos cidadãos e potenciar a empregabilidade, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento da região. E é com esse objetivo que a política de formação profissional da região aposta nos jovens e adultos, ativos e desempregados, permitindo que estes possam, de forma livre, optar pelas melhores soluções face às suas reais necessidades de formação e qualificação e ao que o mercado precisa. É precisamente fruto do trabalho de auscultação do mercado regional, que está em fase da de adjudicação um novo espaço de formação, o Laboratório Indústria 4.0, que irá permitir ao Instituto ficar dotado de instalações de produção inteligente. Com este projeto, pretendo o Instituto de Qualificação promover o desenvolvimento de uma região tecnológica, qualificar recursos humanos com competências tecnológicas avançadas que facilitem a superação dos desafios relacionados com a 4ª Revolução Industrial, obtendo assim o reconhecimento global de uma região tecnologicamente competente, tornando a RAM num polo atrativo para o investimento no domínio da indústria 4.4. Também fruto da auscultação das empresas e das suas necessidades, há se investido a desenvolver um programa operacional apoiado pelo Instituto de Qualificação e com financiamento do Fundo Social Europeu, cujo objetivo é promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral. A prioridade desta formação-ação é a adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à mudança. É destinado às micro, pequenas e médias empresas, cujo investimento ronda os 2 milhões de euros e é um modelo de formação e consultoria, cujo objetivo pretende melhorar as competências das empresas e esta formação é apresentada em 7 áreas de intervenção. Gestão e organização empresarial, transformação digital, privacidade e cibersegurança, certificação de qualidade, a desmaterialização de procedimentos, diferenciação e valorização dos produtos tradicionais, fileira hoteleira e restauração, tempo de renovação, fileira comercial, automóvel e reparação, tempo de modernização. No momento atual, já 130 empresas estão a fazer esta formação. A abrangência é que cerca de 205 empresas façam esta formação. São 4 entidades formadoras que as estão a desenvolver e este é um exemplo claro de que há uma preocupação em adequar as formações à realidade atual para preparar as empresas para o futuro. Importa também dizer que a qualidade da formação ministrada pelo Instituto de Qualificação é também medida pelos prémios que a região tem recebido no Campeonato Nacional de Profissões SEQUIL Portugal, evento organizado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, no qual a região participa desde 1984. Perante todos estes exemplos e perante o exercício de análise que fizemos em conjunto, só podemos concluir que as medidas pedidas por este projeto de resolução já existem e são uma prática estruturada deste Governo, implementadas através da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia. Termino reforçando e lamentando que a recomendação de Vossas Excelências não passe de mais um trabalho para as estatísticas parlamentares. Muito obrigada.